Fala galera, eu sou o Lucas. E eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. E galera, antes de tudo, eu queria dar um grande salve pra Tiffany, porque desde o começo, antes da galera começar a pedir o rap, ela já tava pedindo pra eu fazer esse vídeo aqui. Nós demoramos muito, nós ficamos doentes. Pô, eu não sei o que. Eu casei, eu casei. Ele casou, a Pee Wee e não sei o que. Pee Wee. Aí a gente reagiu ao primeiro rap e muita gente gostou, mas tipo assim, cara, antes de reagir a parte 2, entenda a história pra ficar melhor. E tipo assim, por mais que seja interessante a pessoa reagir a alguma coisa que não conhece, pelo que a gente tá percebendo, é muito mais interessante a pessoa reagir a algo que de fato ela conhece. Foi o caso do Miles Morales, eu não conheci o filme. Conheci o filme, assisti o filme, né? E aí sim, eu assisti o vídeo do Pee Wee e vocês ainda adoraram. Então tá aqui a história completa de Five Nights at Freddy's... Do canal Gore! 42 minutos de história. Bom, aliás, aproveitando que a gente tá reagindo à história completa, né, do Five Nights, a gente vai reagir logo em seguida, assim que terminar isso daqui, a parte 2 do rap, que é lá do canal Papiros da Batata. Então eu vou deixar aqui na descrição o link do segundo canal, vou deixar aqui no card também pra você, assim que terminar isso daqui, aguardar 3 horas da tarde pra assistir junto com a gente o rap do Papiros da Batata. Esse é o primeiro ou talvez o segundo crossover entre os canais, entendeu? E galera, eu sei que esse aqui é o nosso primeiro canal, mas vocês provavelmente, quando vocês acompanham, estão aqui no segundo canal. Houve um minato lá de 11, 12 dias sem vídeo, isso não vai mais acontecer, tá bom, galera? Todo dia vai ter pelo menos um vídeo de rap lá pra vocês, ou talvez fute de paródia, ou qualquer tipo de vídeo musical. A gente tá tentando expandir, tá ligado? É, ele apagou a luz pra ficar assustador, vai ficar com os olhos sinistros aqui, esforçando. Agora vamos expurgar com essas duas lâmpadas, holofotes aqui no nosso rosto. Aí, na moral, eu quero mil likes, mil likes nesse vídeo, galera. Eu quero mil e quinhentos likes nesse vídeo, galera. Eu quero dois mil likes nesse vídeo, galera. Eu quero quinze mil duzentos... Sete anos de Five Nights at Freddy's, mais de dez jogos, mais de dez livros, coisas escondidas em sites, coisas escondidas em outros sites, coisas escondidas dentro das imagens, coisas escondidas no Reddit, posts na Steam, posts em outros lugares, livros em todos os lugares, e coisas escondidas... Mano, isso vai muito além do que eu imaginava. A gente sabe que Five Nights at Freddy's tem muita coisa. Então, eu quero fazer algo muito desafiador pra vocês aqui. Pessoas, hoje eu quero contar pra vocês a história de Five Nights at Freddy's. Caraca, história completa! Sabe aqueles vídeos que você tem que ver trezentas mil vezes ou tem uma compilação enorme de desde o primeiro e você vê, sabe, tem coisa tudo perdida em tudo que é canto? Então, esse é um vídeo de resumo. Sabe aquele vídeo que você sempre quis pra entender toda a história de FNAF em um vídeo só? É esse vídeo aqui. Não sei quanto tempo vai ter, mas eu sei que vai ser longo, pois tem muita coisa espalhada em Five Nights at Freddy's em tudo que é canto. Então, a ideia é juntar tudo isso nesse vídeo aqui, sem você precisar ficar vendo 70 vídeos ou ficar vendo resumos, podcasts, livros e tudo que é lugar. Esse vídeo vai ser o grande resumo de Five Nights at Freddy's pra você se preparar pro FNAF Security Breach, ou pelo menos pra você entender a história como ela está agora. E entender tudo resumido nesse vídeo aqui. Pessoas, vídeos assim dão um enorme trabalho, dão um trampo a gente, tanto pra mim quanto pro editor que tá sofrendo na edição aqui também junto comigo. Mas pessoas, a gente pede pra vocês uma ajuda. E a ajuda é você deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sino pra vídeos que nem esse saírem com mais frequência e terem mais esses projetos aqui. Então pessoas, já deixa um gostei e também compartilha com seu amigo que sempre quis saber a história de Five Nights at Freddy's de uma maneira resumida, sem ficar procurando coisa em tudo que é canto. Então pessoas, desde já, muito obrigado por estarem assistindo, muito obrigado pelo apoio de sempre, esse vídeo também vai ter divisão de tempo, pra você poder ver o assunto que você quer no tempo certo. Então sem mais enrolações, vamos lá para ver a história de Five Nights at Freddy's desde o começo. Cinco Noites no Freddy! Eu quero dizer pra vocês que esse vídeo vai resumir todos os jogos FNAF 1, 2, 3 e 4, Sister Location, o Pizzeria Simulator, a Ultimate Custom Night, o Help Wanted e também o FNAF World, aquele jogo do Scott de RPG que tem até uns detalhes lá dentro. Além dos três livros iniciais, que foi o Silver Eyes, o The Twisted Ones e o The Fourth Closet. Além do Survival Log... Cara, tipo assim, é muita coisa, mano. Como é que você consegue fazer uma diferença em 42 minutos? Eu tô pensando... Ah, deve ter uma parte de dois, não é possível. ...book e o The Freddy Files 1 e 2. Além de temos o Fazbear Frights, que são 11 livros. Ah, what the fuck? A parte desse vídeo deve ter saído o nono livro ou até o Gumdrop Angel, que é o oitavo. Mas eu sei que pelo menos alguns detalhes já dá pra juntar na história toda. Fora que os outros livros eu vou deixar pros próprios vídeos, né? Os resumos que a gente já tá trazendo aqui no canal. Então tem ainda postos no Reddit, tem ainda algumas coisas aqui ali espalhadas, é muita coisa. Então a gente vai ter que resumir da melhor forma possível, pelo menos organizando tudo, sem precisar ver cada pedaço de novo e de novo e de novo. Então, pessoas, nós vamos voltar no tempo e ir na década de 70 e conhecer tudo desde o começo. Então, pessoas, eu quero contar pra vocês a história de Harry Emily e William Afton. Dois amigos que tinham... Ok, eu lembro do William Afton. Eu lembro do William Afton. Bora lá. Os dois já tão com cara de... Pelo menos da esquerda tá o quê? O direito tá com cara de... Psicopata. Psicopata total, já. ...muitos sonhos em comum e também vários projetos, principalmente na parte de engenharia robótica. Os dois eram mestres nesse tipo de coisa e eles já faziam trabalhos pra um restaurante local que tava começando a crescer, que era a Fredbear's Family Diner. O primeiro restaurante de FNAF, onde eles não só trabalhavam no lugar, mas acredito que eles eram os donos da própria Fredbear's Family Diner. Já que eles eram como se fossem duas famílias se juntando no mesmo negócio, Harry Emily tinha sua filha e William Afton tinha três filhos. Então era basicamente um negócio de família e alguns funcionários também com suas famílias participavam daquele restaurante. Onde ali tinham dois modelos de animatrônicos, os Springlocks. Esses animatrônicos eles têm um negócio muito interessante, onde um funcionário podia entrar dentro do Springlock e ser como uma fantasia. E ele podia andar pelo lugar e fazer brincadeiras e entreter as crianças. Mas também o mais legal é que se o funcionário saísse do Springlock, ele poderia servir, né? A fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Como eles não sabiam que o negócio ia dar certo, eles foram tentando, tentando na década de 70. Chegando na década de 80, o restaurante acabou ficando um enorme sucesso. Muita gente acabou gostando do restaurante. O negócio foi a tal nível de fazer uma franquia. Pra quem não manja uma franquia é você formatar um padrão. Você cria um padrão de restaurante e aí outra pessoa pode comprar esse padrão pra ser como se fosse uma afiliada ao seu restaurante. E aí, então, nós estamos agora na década de 80, no restaurante do FNAF 4, que ainda é a Fredbear's Family Diner. E pra eles... Não é cronológico, Lucas. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vai ser difícil. Só vai ser um pouco confuso, mas vamos lá. Vai ser difícil de entender. Para indirem realmente o negócio, acabou então a Fredbear's Family Diner, né? Acabou aquele restaurantezinho pequeno e nasceu a Fazbear Entertainment, que seria, né, a grande principal marca de Five Nights at Freddy's, onde seria a grande empresa que toma conta de todas as franquias e todas as coisas envolvendo a Fredbear's de alguma forma. E não é, pessoas? Como vocês manjam, é justamente nesse restaurante que as coisas atacadas começam a acontecer. E aí, então, esses dois grandes rapazes acabaram sendo funcionários da Fredbear's Family Diner. E eles acabaram fazendo vários animatrônicos ali. Alguns modelos bem pequenos, mas um dos modelos também que eles fizeram, que foi muito importante, é a Puppet. Esse Puppet era da responsabilidade do Henry. E esse Puppet foi criado pelo Henry para proteger a sua filha, chamada Charlotte. A Charlotte, ela ia brincar lá dentro, mas ela não era tão assim, sabe, amiguinha dos outras crianças. Ela ficava mais isolada no canto dela. E aí, a Puppet foi criada pelo Henry para proteger a Charlotte de brincar lá dentro. Até que numa festa de aniversário, a Charlotte fica pro lado de fora. E ela ficando do lado de fora, uma coisa terrível aconteceu. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte e acontece uma tragédia. Do lado de fora, um carro roxo e um homem de roxo acabam matando a Charlotte. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte ou de pelo menos ficar perto dela e a tragédia aconteceu, infelizmente. A Puppet até tenta chegar perto da criança e depois, com a chuva, acaba estragando o animatrônico e o animatrônico deita do lado da criança. Bom, agora nós temos que falar a primeira grande regra de FNAF. Onde tudo que for acontecer, tudo que for rolar em Five Nights at Freddy's, existe essa regra importante. Os animatrônicos são assombrados pela morte das crianças do William Nafton. Todas as mortes que o William Nafton fez foi pra ir dentro de um animatrônico. Esse animatrônico acabou sendo possuído de algum... Peraí, quem morreu foi a filha do Henry Emily, a Charlotte Emily. Sim, mas aí ele já tá falando de regras que não tem a ver. Pode ter a ver, mas não é relativo só a filha do cara que morreu agora não. É, é uma regra. Ok. De alguma forma, não são todos os animatrônicos, mas todos os assassinatos do William acabaram indo pra algum animatrônico de alguma forma. E esse foi o primeiro animatrônico que acabou tendo uma alma dentro dele, sem o William Nafton saber o que tava acontecendo, ou pelo menos perceber essa tecnologia que eles estavam fazendo avançada. E é a tecnologia do Henry. E o Henry também nem imaginava que isso tinha acontecido com a filha dele. Tanto o William não sabia que a menina tava possuída, né, dentro do animatrônico, quanto o Harry dessa tecnologia nova. Outra coisa que eu tenho que falar bastante importante também, não se sabe o porquê que o William Nafton matava as crianças ou fez essa primeira morte. Muito normalmente ele era um louco, muito normalmente ele já fazia essas coisas antes, ou tinha essa tara de matar criança, não se sabe. Ele já tinha essas tendências psicopatas, talvez por algum trauma de infância. Não se sabe, isso também nunca foi explorado em nenhum livro ou em nenhum lugar de FNAF. Mas um dos motivos que poderia explicar essa loucura do William é que ele tinha muita inveja da família do Harry. Enquanto a família dele era meio estranha e meio desajustada, né, a família do William Nafton, a família do Harry era muito mais unida e tinha muito amor, e principalmente o Harry tinha muito amor pela Charlotte. Pode ser isso, essa inveja da filha gostar muito do pai, do trabalho do pai, que pode ter levado o William Nafton a cometer esse primeiro assassinato. E outro motivo plausível também é que o William Nafton tinha muita inveja da inteligência do Harry. Enquanto os animatrônicos do William não... Inveja é foda. Não tinham, sabe, grandes funcionalidades ou não eram tão avançados assim. Os animatrônicos do Harry já eram muito mais avançados e tinham várias outras funções e modalidades e faziam muitas coisas muito mais impressionantes que os animatrônicos do William. Pode ser um dos motivos que levou o William Nafton a cometer esse assassinato também. Não se sabe se o evento que aconteceu da Charlotte virar a puppet de alguma forma influenciou da criança chorona ter esse trauma todo pelo lugar. Mas é fato que um pouco antes de rolar o que aconteceu com a criança chorona no FNAF 4, aconteceu um negócio... Mas quem é a criança chorona? Ele vai explicar, eu acho que ele vai explicar. Puppet. E um pouco depois da sequência, rolou os eventos da criança chorona. E nessa época também que a gente tem esses relatos, a Fazbear Entertainment, nessa reformulação onde o William Nafton e o Harry acabaram criando outros animatrônicos, criaram os animatrônicos que a gente conhece, que seriam a primeira versão dos Withers. Seriam eles consertados. E essa versão, que seria a primeira versão dos Withers. Você levaria sua filha, sua família pra jantar no restaurante em que tem esses animatrônicos? Não. Desde o início do vídeo tá assim, ó. Não. Porque eu achei que eles só ficavam assim depois da maldição, da macabreira, não sei o quê. É. Eles criaram realmente assim, Let's Eat. Como é que a criança vai comer olhando pra esses olhos? Aqueles terríveis olhos amarelos, ah! Seriam eles consertados. E essa versão ficou até pra um comercial de TV, que é o Fredbear and Friends. Que tem até aquela propaganda datando da onde que é aquele restaurante, que é de 83. E aí a gente viu os primeiros animatrônicos que a gente conhece tanto, que tá até no FNAF 1. Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Esses quatro animatrônicos, eles faziam a parte do show, mas ainda eles estavam utilizando os Springlocks. Eles ainda usavam aqueles dois animatrônicos lá da Fredbear's Family Diner. Só acontece o seguinte. A criança chorona é filho do William Nafton. E ele não gosta tanto daquele lugar. Ele fica meio traumatizado e fica com medo das coisas que estão acontecendo ali. Tanto que ele vê, tipo, um homem entrar dentro do animatrônico. Aquilo assusta ele pra caramba. Porque ele achava que os animatrônicos se mexiam sozinhos. Pois tinha essas duas coisas. Os animatrônicos podiam servir pra show ou pra ter alguém dentro. Era meio estranho. Pra criança, principalmente. E aí ele tem um irmão que faz bullying. E o irmão dele que faz bullying é o Michael Afton. A criança chorona tem até uma teoria que fala que ela tem um nome. Seria Ivan. Fala, né, na parte dos livros. Fala em algumas coisas assim, umas teorias aqui e ali. Principalmente no Survival Logbook. Mas nada comprovado. E também é uma teoria até um pouco forçada. Eu prefiro chamar de Crying Child, que é o que a maioria das pessoas conhece. E aí essa criança chorona fica totalmente aterrorizada com os bichos, né, ou com os animatrônicos. Como o pai da criança trabalha nesse lugar, ela tem que ir lá frequentar várias vezes. E no dia do aniversário dela acontece algo terrível. Tava tendo uma festa, né, com várias crianças, os amiguinhos dentro, né, de um dos restaurantes da Fazbear. E aí o irmão, pra trollar o irmãozinho, né, mais novo, acaba pegando ele e alguns amigos e colocando a criança dentro da boca do Fredbear. E o Fredbear, por conta do choro da criança, por conta, né, da, sabe, a criança se contorcendo, o Fredbear vai lá e morde a cabeça da criança. Tendo mais uma criança vítima, né, das coisas da Fazbear, só que dessa vez, o William Afton não matou essa criança. Ela acabou sofrendo um acidente por conta do próprio irmão. E aí o William Afton tomou algumas atitudes depois disso. Ele acabou pegando o Michael Afton e fazendo um castigo nele, que é os eventos que nós vemos no FNAF 4. Os eventos que nós estamos vendo é o castigo do William em cima do seu próprio filho. Pois, matou-a, né, a própria criança acabou, não digo morrendo, mas acabou ficando num estado meio estranho, onde ela tava no animatrônico e não estava. Foi aí que o William Afton teve a brilhante ideia de Put You Back Together, que é remontar a criança de alguma forma. Pois, ele acabou, então, pesquisando o que aconteceu com o Fredbear, pois, muito provavelmente, o próprio filho dele tava vivo lá dentro de alguma forma. E aí, então, seria o começo do Golden Fred. Então, com a tortura que o William Afton acabou fazendo com o próprio filho, né, colocando aquela parte de ilusão nos animatrônicos, fazendo eles ficarem numa versão mais terrível e assustadora, aí a criança, né, o Michael Afton acabou sendo mais e mais perturbado pelo próprio pai. E também existe... Ah, pra mim tem que se fuder mesmo o Michael, uma foda-se. Existe aquela... Moleque escroto da porra. ...a situação que, pelo castigo e por ter feito, né, a morte do irmão, pode ser um grande, enorme trauma da cabeça do Michael Afton. Já começando nessa época. E o pai não quis ajudar ele, né, deixou a criança praticamente largada aos seus próprios pesadelos. O que levou ele ficar mais ainda aterrorizado pelas coisas. Foi aí, então, que o William Afton acabou ficando louco, mais louco do que ele já tava, pela morte do filho, e montou a Afton Robotics, onde ele queria pesquisar o que tinha acontecido com o próprio filho, pra ver se ele poderia, talvez, trazer o filho dele de volta. E, nesse mesmo tempo, o Harry Emily tava também na empresa, mas, ao mesmo tempo, ele meio que começou a suspeitar do seu próprio amigo. Talvez ele não seria uma boa pessoa, pois ele viu a própria morte do filho dele, e, ao invés dele ter um luto, ele acabou se enfiando mais em trabalho e fez um castigo terrível com um outro filho, que fez a maldade. E, então, o Harry Emily acaba meio que se ausentando e saindo da Fazbear Entertainment, pois ele acaba, talvez, descobrindo o que aconteceu com a Charlotte, sua própria filha. Ele, talvez, vai começar a investigar o que aconteceu com ela, e, talvez, o William Afton, seu grande amigo, estivesse envolvido nessa situação toda. O Harry, então, a partir dessa data, ele some da franquia, ele não aparece mais nos jogos. Só, então, vendo algumas atitudes do William Afton, principalmente agora, que é o Sister Location. O que faz a gente sair de 83, que foi o começo lá do FNAF 4, e agora vamos para 1985. O Sister Location foi como se fosse uma ruptura na Fazbear Entertainment, onde a Fazbear ficou para outros donos, muito provavelmente para o William Afton, ou para algum parente da família dele, ou para algum parente do Harry Emily. Ou o próprio Harry ficou meio que ainda como dono, de certa forma, teve essa divisão, onde eles não tinham mais a sociedade, pois o próprio Harry foi tomar conta da vida dele, fazendo outras coisas, e, talvez, pesquisando o que o William Afton fez, e o William Afton abriu a Circus Baby Entertainment and Rental, que seria, né, a Sister Location. Inclusive, até a Chica's Party World também, onde seria as versões Fun Times, que começaram a existir para os animatrônicos serem alugados para festas de crianças. Tá maluco? Mas, como tudo dentro de FNAF não é só flores, não é só animatrônico bonitinho saindo aí do forno, existe, né, mais loucura do William Afton. Aparentemente, foi perto dessa época, quando ele finalmente se desvincilhou, né, saiu da Fazbear Entertainment, que ele acabou cometendo mais cinco assassinatos, que são os eventos que nós vemos no livro Into the Pit, onde tem a primeira história, que vai ver um coelho e tal, meio que se fantasiando, entrando nas pizzarias, né, e pegando crianças e colocando nessas salas que eram dos funcionários. Então, o William Afton começou a pegar, né, e estudar as almas, de alguma forma, mais ou menos nessa época também. Foi aí também que aconteceu outra tragédia. Enquanto o William Afton perdeu já um filho, e ele tava louco tentando ver o que tava acontecendo com esse moleque dentro do Golden Freddy, e o Michael, completamente aterrorizado em casa, uma filha do William Afton acaba surgindo na história, que é a Elizabeth. A Elizabeth, ela tava num desses restaurantes que tinha um desses Funtimes, e tinha a Circus Baby fazendo uma apresentação. E aí, a Circus Baby, ela tinha já uma programação dentro dela pra sequestrar crianças, como se fosse uma garra enorme. Ah! É mesmo? Meu Deus do céu! ... surgindo de dentro dela, e aí tá só a Elizabeth e a Circus Baby em uma das apresentações, e a Circus Baby pega a Elizabeth, possuindo aí mais uma criança. Então, por algum motivo, a Elizabeth, ela acaba tomando conta praticamente completamente do animatrônico, quase fazendo uma fusão perfeita. O William Afton viu isso, pegou a Circus Baby e colocou num lugar onde seria a fábrica, entre grandes aspas, ou a empresa, que estava embaixo da própria casa, ou pelo menos, né, tem uma parte de monitoramento ali da casa do William Afton, onde ele podia ver a tortura que estava acontecendo com o Michael. Meio que o William Afton acabou usando seus próprios filhos de cobaia, mais ou menos, mas acabou surgindo esse tipo de paralelo, por conta dele ter pego a Circus Baby e descobrindo que a filha dele estava dentro do animatrônico. E ele acabou fazendo isso em outros animatrônicos também, matando crianças e colocando lá dentro. Bizarro! Mas o William Afton acabou surtando mais e mais ainda, conforme o tempo foi passando. Bom, a Circus Baby Pizza World acabou fechando e também a Chicas Party World em paralelo. Então as versões Funtimes foram recolhidas e ficaram dentro da Afton Robotics, que é os eventos do Sister Location. Foi então que por conta dessas coisas todas, né, crianças desaparecendo, pessoas começaram a notar as coisas que estavam rolando na Fasber Entertainment e nessas afiliadas. E aí o nome da Fasber começou a ser queimado de verdade no mercado, onde já tinha acontecido uma tragédia, mas tinha sido só um caso isolado, não tinha nenhum assassino por trás, mas só em 85 que o negócio começa a piorar muito, onde começou a ter mortes de criança pra caramba e as pessoas começaram a notar isso, que é o que acontece no Into the Pit. E aí então, por conta disso, a Fasber Entertainment acaba fazendo uma nova versão de animatrônicos, tirando aqueles animatrônicos antigos, que é o Fred, Bonnie, Chica e Foxy, que foi lá em 83 pra serem, né, descartados e colocados no fundo em uma das pizzarias. Essa pizzaria que eu estou falando é a pizzaria de 87, que foi a grande reabertura da Fasber, onde eles pegaram e reformularam tudo de novo. Eles acabaram tirando todas as coisas que aconteceram no passado e refizeram no FNAF 2. E o FNAF 2 teve uma nova versão de animatrônico puxado pras pelúcias, que seriam, né, os brinquedos que tem dentro da Fasber. E então acabaram surgindo os Toy Animatronics, onde esses animatrônicos, eles teriam muito mais inteligência que o... Eles estão mais bonitinhos aí, vai? Estão menos bizarros, não estão com aquela sujeira. Está mais aceitável. Está mais aceitável para uma criança. Ah, pô, 80 e poucos, né? Apesar que se eu fosse criança, se você olhe para esse coelho aqui, eu ia sair correndo. O olho está chapadão, velho. Os olhinhos assim, que nem você é esse, mano. Tem que estar mais chapado ainda. Normal. E eles teriam um reconhecimento facial dentro deles. E esse reconhecimento seria mais para ver bandidos e possíveis assassinos que poderiam entrar dentro da pizzaria. E por volta dessa época também, eu tenho que lembrar para vocês dos áudios do FNAF 3. Esses áudios, eles vão falar a respeito das roupas que eram utilizadas antigamente, as Springlocks, e acabaram sendo removidas por completo das pizzarias. Elas foram proibidas totalmente de serem utilizadas e foram trocadas por outras fantasias. Tudo isso porque elas estavam apresentando falhas e teve algum incidente numa outra afiliada e que acabou acontecendo coisas envolvendo essas roupas com Springlocks. E aí então, eles acabaram falando que tem alguém mexendo com a roupa de Springbone e que esse Springbone não era para estar sendo utilizado. E eles vão lembrando, olha, não é para levar criança, não é para levar gente lá, não é também uma sala de descanso. É só uma sala para vocês poderem se trocar, não é para ficar fazendo zona. Mas, acabou acontecendo coisas piores e eles acabaram, né, por conta de leis federais, removendo, né, totalmente a sala, tipo, selando ela e colocando como se fosse uma parede falsa. Mesmo com a Fazbear Entertainment já percebendo a merda que estava acontecendo e todos esses assassinatos rolando ao mesmo tempo, não impediu do William Afton usar a roupa do Springbone para cometer os assassinatos, para se disfarçar e tentar fazer mais vítimas enquanto ele ia nessa sala segura para levar as crianças lá e fazer as coisas lá. Mas, nessa época também, o William Afton continuou ativo. Ele continuou pegando crianças, matando e colocando dentro de animatrônicos. Só que ele acabou descobrindo outra coisa também. Nas pesquisas dele, ele descobriu um elemento muito importante e que vai resumir muita coisa dentro de FNAF. Quero falar para vocês dos remanescentes, ou os remanents. Desde a época do Sister Location, onde ele estava lá com aquela empresa, lá fazendo as coisas lá no subsolo, existiu esse elemento que ele acabou descobrindo dentro das crianças, que seria como se fosse os remanescentes da alma de uma criança. Dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma da criança, realmente tendo personalidade, características e fala, meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. Pode ser também remanescentes de agonia, onde a agonia injetada dentro de um animatrônico ou de algum objeto, ele pode acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo um objeto assombrado. Segunda regra de Five Nights at Freddy's aqui para vocês. Tudo que está dentro do universo de FNAF, os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma, graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue, que consegue perfluir dentro dos objetos, fazendo com que eles tenham uma carga negativa. Mas também tem uma parte, seria de felicidade ou bondade, que também pode ficar dentro de algum corpo. Mas seria um remanescente que liga dentro dos animatrônicos. Pois isso explicaria alguns animatrônicos que eles se movimentam, mas eles não têm uma criança dentro necessariamente, tipo o Plush Trap. Explicaria também o Fett. Mas o Fett, ele também tem uma alma de uma criança dentro. Então pode ter os dois. Pode ter a agonia e uma alma dentro. Basicamente, todos os animatrônicos, eles têm os dois principais elementos. O remanescente e a agonia, que seria a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas. E contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também. Que aí inclui para o Sheet Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente, que seria do psicológico. Seria um remanescente da personalidade, da característica, do trauma de alguém. E aí seriam os Dark Remnants, que aí explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Freddy, e também os Phantoms animatrônicos do FNAF 3. Esse remanescente é carregado na pessoa. É como se fosse um encosto, que a galera fala que a pessoa está com um bicho, está com um encosto, está com o nosso rosto. Seria esse remanescente escuro, que ligaria o passado de alguém com o trauma de alguém. E aí então, é por isso que é também uma forma de um... É aí que eu acho que vai ver alguma coisa do Michael, não é não? Cara, tipo assim, o Michael é o filho do William, certo? Sim, mas ficou meio perturbado. Com certeza, pra mim poderia se fuder, que não foi de culpa nenhuma. Mas, ele está na história por algum motivo. Então, ele talvez, poxa, ele está com trauma, ele queria trovar o filho dele, queria trovar o irmão dele, queria trovar o irmão dele, mas não queria porque o moleque morresse, né? O moleque é um psicopata igual o pai. Mas aí, o pai botou o moleque de castigo, já estava todo traumatizado, porque não queria que o irmão morresse, acabou matando o irmão sem querer, e ficou traumatizado em casa, e o pai não dava assistência de porra nenhuma. Então, o moleque ficou todo muito traumatizado, e talvez possa vir o Dark Remnant, igual você falou, ou a agonia. Só o remanescente normal, que é a felicidade que não vai existir, porque não tem felicidade nesse jogo. É, cara! Não tem! Pizarro! Não tem como! Coelho. Pois você sabe que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. E aí, o Fred, principalmente o Shadow, pois acabou matando, né? Uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Então, também é a tortura psicológica de alguém. Fora, que eu também tenho que contar pra vocês, algo que aconteceu com o nosso menininho, Michael Wefton. Pois, antes de nós entrarmos realmente no FNAF 2, o Michael, ele foi torturado pelo pai, e ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele tava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente, na casa que eles moravam. E ele acabou achando onde o pai dele estaria, que seria nessa fábrica muito estranha do Sister Location. Lá dentro, ele acaba vendo a própria irmã em formato de animatrônico, e ele também acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma, pois eles não conseguem sair por algum motivo, por conta própria ou sistema de segurança, que impede deles saírem lá de baixo. Então, o plano dos animatrônicos é tentar ir se juntar em uma forma só, que virou o Ennard. Bizarro pra caramba. E eles vão e enganam o Michael Wefton pra chegar na sala da Scooping, que seria, né, como se fosse uma colher de sorvete que abrisse a pessoa no meio. E essa colher acaba abrindo o Michael, e os animatrônicos entram no corpo do Michael Wefton. Fazendo como ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por... Cara, eu fico imaginando o que que o criador... O criador é famoso nesse jogo. Ele é famoso. Ele tá tipo assim... Cara, tá dando certo. Vou criar uma parada mais sinistra. Cara, tá dando certo. Vou criar uma parada mais sinistra. Cara, tá dando certo. Vou criar uma parada mais sinistra. Cara, tá dando muito certo. Vamos fazer uma parada mais sinistra ainda. Imagina que isso aqui seja uma barriga, tá ligado? Pronto. Fácil, simples. Vamos entrar no Michael? Michael, Michael. Eles não ligam pra gente. E ele tá como, Michael? Dando pela rua. Uma porrada de boneco na barriga dele. What the fuck, velho? Na moral. Por aí. Mas carregando todos os outros animatrônicos dentro dele, em forma despedaçada, que é o Ennard. Só que aí vai passando o tempo, o corpo dele vai apodrecendo, e depois de apodrecer tanto, ele não aguenta mais, e os animatrônicos fogem de dentro dele de vez. Talvez a... Tinha necessidade de fazer um negócio desse? Mas é porque eles não poderiam sair da fábrica. Tinha alguma coisa que protegia, lembra? Eles precisavam... Ah, é verdade. Aí eles usaram o Miguelito e o Michael. Coitado do Michael Jackson. A noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando, e aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia, que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael, e então ele acabou virando um corpo podre, roxo, e seria o segundo homem de roxo. Meio que parecido com o seu pai, que ficou escondido nas sombras, mas na verdade, mais um dos filhos do Afton acabou sendo amaldiçoado pelo próprio experimento do pai. Então, esses experimentos roxo, mais esse remanescente dele ter sido torturado, pode ser a explicação da criação dos Shadows e dos Phantoms no FNAF 3. Pois uma coisa muito importante, que o próprio Scott Coulton admitiu, que FNAF é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton, que seria o protagonista ou o principal da história, pois no FNAF 2, ele é o guarda que está ali disfarçado na última noite de Five Nights at Freddy's 2, que é a Custom Night. Ele está ali tentando achar os rastros do pai, mas antes era um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que vai envolver a mordida de 87. Esse outro guarda, ele acabou passando pelas coisas do FNAF normal, e aí acabou acontecendo um acidente, e mesmo assim, o Michael foi lá tentando achar onde o pai dele está. Foi então que ele acabou se deparando com mais animatrônicos possuídos e uma loucura enorme que é o FNAF 2. Foi então que os animatrônicos, os Toys, começaram a agir de forma muito mais desequilibrada, vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar a própria programação por conta dessa maldição incrustrada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar, não só também por conta do próprio William Nefton, que estava colocando crianças dentro dos animatrônicos. Mais uma vez, cada animatrônico com uma criança. E aí então, os animatrônicos bugaram pra caramba, e o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez. Não só por conta dos animatrônicos saírem, né, perseguindo os adultos, como se eles tivessem algo de errado, mas acontece algo muito importante, a mordida de 87. Onde um guarda daquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente, e muito provavelmente foi a Mango que fez isso. Pois a Mango foi quebrada, né, pelos clientes, né, pelas crianças que iam lá, e eles decidiram não consertar mais ela, deixar ela lá no canto pra galera brincar e zoar ela. Fora que também pode ser o Toy Bonnie, tem uma galera também que acredita nisso. Mas independente de qual animatrônico que foi, aconteceu essa mordida, e aí o restaurante foi fechado, e o Michael foi mandado embora, pois tá rolando uma investigação policial. E aí o lugar vai ser fechado, e os animatrônicos vão ser desativados. Mas tudo mudou, e tudo foi por água abaixo, infelizmente, nada saiu daquela investigação policial, e tudo foi pra 1993. Onde a gente vê o primeiro Five Nights at Freddy's, onde os animatrônicos já estavam tendo esses odores, né, essas coisas bizarras que o William tava fazendo, por conta dele achar que talvez ele fosse ser pego em 93, ele ainda tava escondendo as crianças dentro dos animatrônicos, a galera começou a perceber pelo cheiro dos animatrônicos. O Michael Afton, percebendo isso, ele vai atrás do pai no FNAF 1 pra ver o que tava acontecendo, vendo se ele achava o pai de alguma forma. Nessa parte da pizzaria, onde você vai sobreviver, o Michael talvez tava tentando achar o pai, tentando ver o que tava acontecendo ali, e infelizmente o Michael Afton acaba não encontrando o pai dele. Os odores continuaram, e as coisas foram rolando ainda na pizzaria, né, a pizzaria meio que foi perdendo popularidade, independente do Michael ir lá ou não. E os eventos que nós vemos do minigame do FNAF 3 começam logo depois que o Michael Afton sai da pizzaria. Aí o William, vendo o que tá rolando, as tretas com ele, tipo, talvez alguém descubra o que tá acontecendo, e aí ele vai e decide destruir. Mas onde o William tá esse tempo todo? Ele deve tá na Afton Robotics, ou deve tá... matando o meu sim, gente. e os animatronics. Mas o pai já tava agindo, ainda usando uma das roupas, usando a roupa de um coelho dourado. E esse coelho dourado foi um dos Springlocks lá da década de 70, que o próprio William ajudou a projetar. Só que nesse restaurante, que os animatronics estavam jogados lá, ele vai tentando destruir todos eles pra tirar as provas, mas o William acaba tirando as almas dentro desses animatrônicos de alguma forma. E essas almas voltam pra aterrorizar ele por conta das merdas que ele tá fazendo. E aí o William, desesperado, tentando ver o que poderia fazer pra ele tentar se safar, ele se esconde dentro de uma das suas roupas, a roupa de Springlock Bonnie, mas acontece o pior. Tá chovendo, o lugar já não tá tão bem, e aí o lugar tem goteira, tá chovendo, a roupa acaba molhando. E a roupa de Springlocks que os funcionários usavam tinha esse grande defeito de se molhar. Ah, é, quando molhar o negócio... Lembra o que aconteceu com a... Aquela menina do início, menina daquele animatrônico do início que não conseguiu proteger a... Ah, sim. A Charlotte. Sim. Acabou falecendo o cara da chuva. A cara poderia quebrar e acabar matando a pessoa por dentro ou travando a roupa inteira. Além de ser uma roupa antiga, sem atualizações. William Afton acaba sendo preso dentro da sua própria roupa e ele acaba trancado e travado dentro do seu próprio casulo. Se fode aí, otário. Por ter feito por um fã... Rapaz, né? Esse fã merece o like. Foi então que surgiu o Springtrap. Mas ia demorar... Springtrap? Springtrap! Armadilha da primavera. Corrê, velho! Caraca, mano! Meu Deus, mano! Mano, o que isso tá funcionando? Caraca! Moleque, isso aqui foi caro. Pra caraca. O Springtrap... Virar... Virar... Virar mesmo. Então que surg... Foi aí então que surgiu o Springtrap. Mas ia demorar pro Springtrap virar mesmo o Springtrap. Com toda a reputação horrível, com todas as merdas que aconteceram, com tudo que rolou, o restaurante fechou. E aí, foi que passou muito tempo depois, a Fazbear tentou se reerguer de alguma forma, e aí acabaram criando algo pra lucrar em cima das lendas que rolou na década de 80 e 90. Criou-se, então, a Fazbear Frights, que seriam um lugar pra ser de terror envolvendo as lendas do passado. Mas o que aconteceu foi algo muito pior ainda. E aí... É aí que eu acho que vem o rap, né? Vamos lucrar... Em cima da desgraça. Em cima da desgraça das famílias, das pessoas. Mas tem muita gente que faz isso no mundo, velho. Muita gente. Eles acabaram indo pra um lugar antigo e encontraram um animatrônico lá. Um animatrônico de verdade, da década do passado. E esse animatrônico é o Springtrap. E então, o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de novo. Ele vai lá, ainda todo podre, tentando ainda existir, e ele vai pra seu segurança. E aí acontece um embate de novo de pai e filho. Foi então que nessa luta entre os dois, o Michael consegue botar fogo no lugar inteiro. Meio que a Fazbear deu uma desculpa do tipo, ah, foi um escurto-circuito. Mas foi basicamente o Michael tentando botar fogo no próprio pai e ele acabar indo junto. Mas não foi isso que aconteceu. Acabou que os dois sobreviveram a um incêndio. O Michael Afton meio que achou que tudo ia passar. Mas o pai dele sobreviveu também. Todo bagaçado, todo destruído. E foi daí que acabou virando o Scrap Trap. Onde o Springtrap acabou sofrendo muito dano, né? Pelo incêndio que aconteceu, mas também pela destruição do seu próprio corpo. Que rolou, né? Do desmoronamento da Fazbear Frights. Foi aí então que ele acabou se remontando no Scrap Trap. E aí, passou-se mais um tempo. O Harry e Emily, depois de todos esses anos, ele acabou montando um plano. Foi esse plano que deu o Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator. E esse plano basicamente era de juntar todo mundo no mesmo lugar. Só que dessa vez trancar como se fosse uma jaula. Uma cadeia enorme. Onde ninguém pudesse sair mais. ir ali e ele acabar com tudo de uma vez. O Harry e Emily, ele acabou juntando no parágrafo 4 um novo protocolo dentro da Fazbear Entertainment. O que dá a entender que o Harry pode ser que ainda tenha algum poder lá dentro da Fazbear de alguma forma. Foi aí então que ele montou essa pizzaria onde ele foi juntando vários outros modelos de animatrônicos que são, né? Armid Jock Melodies que infelizmente só estão lá pra serem como se fosse umas iscas pros animatrônicos antigos poderem ir lá. E um dos animatrônicos que vai é o Scrap Trap. Vai também Left que tem alguma coisa dentro da Left que seria a marionete e também a Scrap Baby que acabou saindo dos animatrônicos que ela se juntou lá com o Energy e montando, né? A sua própria forma sendo independente. E os outros animatrônicos acabaram se juntando no Molten Freddy. E aí esses animatrônicos vão pra essa pizzaria nova tentar pegar mais coisas das crianças pra eles se manterem vivos, né? Os remanescentes. E aí o que acontece? A Puppet ela, desde a época que ela virou a Puppet, né? A Charlotte, melhor dizendo. Ela foi também indo atrás do William Afton de alguma forma tentando limpar esse corpo de algum jeito tentando acabar com as coisas dele. Foi aí então que ela acabou dando vida por conta do dom dela de ela ser possuída pelo animatrônico. Ela vai e chega até o FNAF 2 e acaba colocando almas dentro de alguns animatrônicos. Foi aí que eles acabaram... Pra quê? Mas pra quê, velho? Aí já tá virando enrolação. Eu pensei que ela ia lá pra fazer alguma coisa maneira, velho. Tipo assim, essa foi a única que, pô, deve ser um... Ela tem um duplo desjeito de chacote. Entendeu? Aí ela vem e só enche linguiça na história. É brincadeira. Para ficando perturbados. Mas aí ela acabou fazendo algo bizarro. Pois ela acha o Golden Freddy e acaba colocando mais uma alma lá dentro. Essa alma é Cassidy. E aí então fica um... Pô, cara! De novo? Caralho, mano. Duas almas dentro do mesmo animatrônico. E o animatrônico fica muito mais poderoso que o normal. Ela não sabia que tinha alguém lá dentro. Foi aí então que o Golden Freddy acabou fazendo uma loucura de terror pra cima do William Afton. Muito provavelmente foi a Charlotte ressuscitando as crianças tentando colocar almas dentro dos animatrônicos. Mas o que o Golden Freddy fez pra tentar parar o William Afton de algum jeito. Mas meio que não deu tão certo desde aquela época. O William Afton só foi parado lá em 93. Então a Puppet meio que ficou de boa. Mas depois vendo que o William Afton voltou na forma do Scrap Trap ela acabou se reativando pra ver se parava o William de algum jeito. Foi então só que no FNAF 6 com a armadilha do Henry Emily tudo foi abaixo onde o Michael Afton foi lá dentro Tá, deixa eu ver se eu tô entendendo alguma coisa aqui. O Spring Trap é William Afton sim que depois virou Scrap Trap naquele negócio lá de 70 né e o Golden Freddy ele lutou contra por mais que a gente tenha bem parecido se o Golden Freddy tava lutando contra o William Afton que no caso é o Spring Trap é o filho o Golden Freddy tava com a alma do filho dele do Chorão também pra prender o próprio pai o Scrap Trap tudo pra ver se parava o William de algum jeito Foi então só que no FNAF 6 com a armadilha do Henry Emily tudo foi abaixo onde o Michael Afton foi lá dentro também pra prender o próprio pai o Scrap Trap foi lá e acabou sendo preso o Golden Freddy também foi libertado e também a Lefty que seria a Charlotte o pai dá uma despedida pra sua própria filha ela talvez não se lembrando mais que ela tem um pai e perdendo suas memórias no caminho e aí tudo pega fogo e tudo meio que acaba nesse círculo bizarro mas não parou ainda a história tem mais coisas que aconteceram depois achou que tinha acabado ele mesmo tá se dizendo acabou não acabou não caminho e aí tudo pega fogo e tudo meio que acaba nesse círculo bizarro mas não parou ainda a história tem mais coisas que aconteceram depois a Ultimate Custom Night vai mostrar que o Golden Freddy acabou pegando o Scrap Trap de alguma forma e não deixando ele morrer tentando fazer uma tortura eterna dentro dele talvez o Golden Freddy já não funcionava mais direito mas as almas fundidas ali daquelas crianças acabaram torturando o William Afton de algum jeito e adivinha o que aconteceu o William Afton não morreu ele não morreu no FNAF 3 ele não morreu no FNAF 6 e ele não morreu na Ultimate Custom Night ele ficou sendo torturado pelo Golden Freddy por anos e anos e anos e anos só que aconteceu o seguinte a Fazbear Entertainment não ficou parada foi mais ou menos nessa época em que a Fazbear acabou contratando um desenvolvedor indie por mais que tenha essa piada no Help Wanted o Scott Coulton não é o desenvolvedor indie que tá dentro do universo tipo ele não se colocou dentro do universo de FNAF tá tem gente que ainda acredita nisso até hoje então o desenvolvedor indie é só um cara aleatório a foto usada do Scott é só uma piada é piada é piada pra contar as histórias as lendas que aconteceram no passado só que aconteceu o seguinte a Fazbear Entertainment não sabia e não tinha ideia que esse desenvolvedor indie iria colocar as merdas que aconteceram as coisas os relatos reais as merdas todas e aí a Fazbear acabou fazendo isso pra tentar limpar o pano como se fossem lendas urbanas como se fossem algo do passado e isso nós descobrimos no FNAF Help Wanted no FNAF Help Wanted vai falar que tem esses jogos indies a respeito da franquia da Fazbear onde foram coisas fabricadas na mente de um louco mas eles é que contrataram esse desenvolvedor indie pra contar essas histórias dessas maneiras pra falar ó a culpa é dele pra galera acreditar nessas coisas mas essas coisas entre grandes e enormes aspas nunca aconteceram mas aí que acontece algo bizarro agora no livro que nós vimos da Fazbear Frights um corpo em decomposição mas que não morre nunca que é o Homem no Quarto 280 acaba sendo torturado por muitos e muitos e muitos anos e o desejo dele é ir pra um centro de distribuição da Fazbear um padre tenta né dar a extrema unção nesse cara pra perdoar os pecados dele e o padre acaba decifrando o que ele tava tentando falar e aí ele acaba indo fazer o desejo desse corpo que era ir no centro de distribuição da Fazbear ele mal sabia que tava colocando William Nafton onde ele mais queria que era perto dos animatrônicos e aquela tecnologia louca que ele inventou lá na década de 80 e aí então ele acaba expandindo de gosma e de remanescente de resto de um monte de besteira dentro dele e acaba entrando nas placas dos animatrônicos de alguma forma ah mas aí já tá virando uma palhaçada velho mas aí já tá virando uma palhaçada é aquele famoso tipo filme do sexta-feira 13 velho papo reto vamos fazer mais porque tá dando dinheiro do nada do nada o cara o cara o cara que não morria explode ele explode aí vem aí sei lá não ele come o coração tem cara que come o coração dele no filme sei lá não ele explodiu vou entrar aqui de alguma forma na placa tipo eu vou explodir e vou entrar na placa de todos todos o cara é o Luce virou um pendrive tá em tudo eletrônico agora ah não ah não lá dentro e possuindo as informações dos animatrônicos foi aí então que uma empresa acabou sendo contratada pela Fesber a Silver Parasol para ser a empresa que fosse fazer um novo Five Nights at Freddy's dessa vez mais tranquilo e usando as entre aspas piadas e lendas do que rolaram no passado pra ser um jogo de VR divertido mas aconteceu muita merda no mesmo caminho eles acabaram utilizando peças dos animatrônicos que estavam infectadas com essa gosma bizarra do William e aí acabou bugando a programação de dois jogos não só da Silver Parasol mas também do Five Nights at Freddy's Special Delivery que seria o AR de celular onde lá também eles escanearam os pedaços dos animatrônicos e lá dentro acabou dando muita merda pois os animatrônicos acabaram ficando instáveis e tendo uma programação um tanto quanto diferenciada enquanto o pessoal do FNAF AR o Special Delivery acabou usando peças vintage inclusive seriam até pedaços do Scrap Trap e o pessoal acabou dando merda lá na época do Silver Parasol enquanto o FNAF Help Wanted estava ainda sendo produzido um cara acabou testando o jogo esse cara se chama Jeremy não confundir com outros Jeremys porque o FNAF tem muita coisa de usar o mesmo nome pode confundir as pessoas mas enfim nessa época ele acabou testando uma versão beta do jogo e nessa versão e nessas coisas ele acabou descobrindo um negócio meio estranho ele acabou meio que passando por um negócio horrível e acabou infectando meio que a cabeça dele ele acabou não agindo da mesma forma ele acabou sendo sabe mais depressivo ele vivia ansioso e cada vez que ele entrava dentro do jogo o negócio só piorava e chegou a tal ponto de piorar tanto que a loucura que ele acabou vendo dentro do jogo acabou fazendo com que ele tirasse o próprio rosto dele e ele acabou se matando cosplay de Sayori enfim a Silver Parasol acabou vendo essa situação e aí uma outra beta tester acabou surgindo pra tentar ver o que tava rolando vendo o que tava acontecendo e aí essa pessoa que acabou testando o jogo é a Tape Girl a Tape Girl ela meio que viu esse negócio do vírus e ela tentou conter ele de alguma forma tentando prender ele tentando deixar algo mais assim tranquilo pro vírus não sabe espalhar pro resto do jogo mas também tentar tirar ele de vez nesse meio tempo a Fazbear Entertainment acabou cancelando o desenvolvimento do jogo e o jogo seria passado pra uma próxima equipe ela no desespero não conseguindo achar a tempo uma solução pro vírus dentro do jogo esse negócio que infectou o amigo dela ela então divide esse vírus em fitas e as fitas meio que seriam algo pra isolar esse bicho novo que acabou surgindo dentro do jogo sem a programação direta de alguma pessoa ela isolando esse bicho essa coisa ainda tenta por dentro do jogo pra passar a informação da merda que aconteceu com o desenvolvimento desse jogo pra próxima equipe pra tentar talvez que a próxima equipe salve o jogo de alguma forma e tente tirar o vírus tentando alguma outra solução ela prende então esse vírus nessas 16 fitas e ela entrega então todo o jogo pra próxima equipe rapaz tipo assim eu vou falar no final mas tem um nível de bizarreza que deve ser respeitado não foi respeitado tem um limite tem um limite tudo tem limite não foi respeitado a próxima equipe que foi contratada pela fastberry entertainment acaba analisando a situação e uma outra pessoa acaba testando o jogo e aí nós estamos então vendo o jogo pelo ponto de vista da Vanny a Vanny seria a personagem principal de Five Nights at Freddy's Help Wanted ela seria a pessoa que acabou procurando né o como que tava o jogo e andando e acabou achando essas fitas de alguma maneira achando essas fitas espalhadas dentro do jogo mas ela não sabia que quando reunisse todas as fitas bicho novo mais conhecido como Glitch Trap acabaria sendo ativado de alguma forma podendo infectar o jogo inteiro de novo mas no caso quando ela juntou o Glitch Trap isso acabou infectando ela acabou passando o vírus né essa coisa louca dessas placas do William e tudo mais pra ela e meio que o William virou um encosto meio que acabou possuindo ela de alguma forma nessa transferência mas esse cara é chato velho esse cara é chato o cara não morde já foi muito mais do que a barriga lá da colher isso o cara não morre ele já passou nossa velho já passou demais do limite isso foi de um animatrônico morrendo na chuva sim cara que é até plausível porque são eletrônicos não até aquele vamos falar no final vamos falar no final transferência de VR nessa época então ela foi infectada e acabou indo pra outra equipe né ainda trabalhando dentro da Fesber onde ela foi pra equipe do FNAF AR e aí ela meio que acaba sabotando a própria equipe sabe como se ela fosse suporte da Fesber de alguma forma pra tentar recuperar pedaços do William né onde estiver e ela depois sai fora meio que com o que ela queria que seriam os códigos do William ou tentar recuperar ele de alguma forma ou tentar pegar o máximo de informação dele de alguma maneira ela tá sendo usada pelo William Afton pra poder talvez se remontar e voltar mais uma vez né do jeito absurdo bizarro que só Five Nights at Freddy's consegue o homem não morre nunca é a Alice Canebeck pra sempre socorro e aí agora ela tá no meio dessa empresa tentando juntar os outros pedaços do William pra talvez formar ele perfeito ou pra ela tirar o William de dentro da cabeça dela fora que não parou por aí a Fesber Entertainment anunciou um complexo inteiro de diversão depois do lançamento do Help Wanted que foi um tremendo de um sucesso e esse complexo de diversão é o Five Nights at Freddy's Security Breach onde ali nós vamos estar controlando um menino chamado Gregory que muito provavelmente deve ter visto algumas coisas ruins ou ele foi escolhido por uma assassina louca psicopata influenciada por um vírus louco chamado William Afton mas as pessoas tem muitas outras dúvidas por exemplo o que é essa mãozona gigante no final do trailer ela tá tentando trazer o William de volta ela quer tirar o William da cabeça o que o Gregory tem a ver com isso tudo tem a guarda a guarda é a Vene os animatronics estão possuídos pelo William tudo isso e muitas outras coisas e várias outras respostas que precisamos na continuação de Help Wanted Five Nights at Freddy's Security Breach bom isso é praticamente o que tá acontecendo agora e é toda a história de FNAF é tudo o que aconteceu nessa loucura durante os anos eu tenho certeza absoluta que faltou coisa eu tenho certeza absoluta que eu errei algumas coisas mas eu espero ter sido o mais crível possível o mais assertivo possível e agora no FNAF Security Breach a Vene ela enlouqueceu de vez ela montou uma roupa de coelha parecida com o seu mestre com quem ela está seguindo e agora vai tudo para um centro de diversão da Fazbear seria um shopping gigantesco com outros animatrônicos e agora todos eles ainda sofrendo desse vírus e aí a gente tem que ajudar o Gregory um dos meninos que muito provavelmente a gente vai controlar durante o jogo a se esconder da Vene e dos outros animatrônicos infectados pelo vírus do William ou infectados pela Vene a gente ainda não sabe mas a gente sabe que agora a Fazbear Entertainment tá fazendo mais cagada e tá fazendo mais um jogo e a gente vai ver o que vai acontecer bom pessoas isso é tudo eu tenho certeza que ficou coisa pra trás eu tenho certeza que ficou dúvida e qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários que a gente faz um outro vídeo tentando responder essas dúvidas ou tentando né conversar o que deve ter faltado muito obrigado pessoas por tudo sempre muito obrigado por ter assistido já deixa o gostei se inscreve no canal ativa o sino pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui são dois vídeos novos todos os dias vocês não vão se arrepender ufa espero que tenha ficado tudo certo muito obrigado pessoas por tudo sempre deixa seu apoio pra mais vídeos assim saírem espero que não tão longos quanto esse muito obrigado muito despeço de vocês e até a próxima isso não existe irmão foram 40 minutos bem complexos foi difícil de entender porque é muita informação cara e quando a gente pega muita informação e joga confunde a gente ficou assim é cara e é muita bizarrice velho mas deu pra entender o que aconteceu com o Willian o que aconteceu com o Michael né os filhos que eles tinham porque que o Willian não eu não sabe assim porque que o Willian era assim mas né as coisas que ele fazia tipo eu acho que foi um pouco complexo no início até agora não sei o que aconteceu porque tipo assim tem as roupas que tinha uma tecnologia que na chuva dava ruim cada roupa tem um nome cada cada animatronic tem um nome cada criança tem um nome aí tu fica assim caralho seu fundido remanescente shadow e não sei o que mano calma aí velho eu não aprendi fórmula de básica era assim não cara eu tinha que pô exercitar exercitar supletivo supletivo tem que ser devagar gente e mano foi tanta informação que eu fiquei assim caraca o cara virou um vírus mas mano isso é história pra uns dois pra ser bem bem explicado mesmo sim papo reto vamos botar aí uns dois a três vídeos de quarenta minutos cara isso eu achei o universo pô bem complexo e muito bem estruturado e elaborado tipo os caras que é engajar bizarro mas bem elaborado a féspera e tudo mais só que tipo assim como eu falei existe tudo tem um limite tudo tem um limite se eu tô no cinema e o homem aranha solta raio eu falo pô sai de sacada não é possível ok o Miles Morales é uma animação agora imagina um filme não eu não vou levar isso a sério entendeu mas ele pode programar o lançador de TV dele pra ele preocupar eu tô falando do Tobey Maguire por exemplo ah tipo assim ele deu as regras do universo e dá pra entender agora o cara não morre o prédio em chamas o cara desce não sei o que ele tá virando uma encheção de linguiça já o maluco é uma barata tipo assim o pai meteoro ele não morre aí tipo no final os dois sobrevivem o pai e o filho e o pai tipo assim sabe o que é o pódio de tudo a porra do Golden do Golden Fred porque se deixasse o cara morrer é acabava e ele não fica torturindo ele e pô deixa o cara morrer velho é outra mina lá a Puppet deixa aqui Lúcifer tortura no inferno exatamente deixa o cara aqui morrer no inferno pessoal aí a Puppet vai lá e isso pô velho eu achei que o jogo podia ter acabado antes mas eles baixaram o espírito de sexta-feira 13 e mandaram um raio e reviveram o Willian Lefton enfim mas tipo assim o vídeo dele foi fenomenal foi 40 minutos que ele resumiu muito muito bem como eu falei é muita informação mas deu pra esclarecer muita coisa que a gente não entendeu no rap que a gente viu do Iron Maestro a gente ficou assim no rap e agora a gente vai ver o do Papiros da Batata e vai conseguir entender melhor então muito obrigado a todos que sugeriram esse vídeo tem mais vídeos aí do Five Night então se tiver mais algum que possa esclarecer mais deixa aqui nos comentários que a gente vai tirar um dia pra reagir também valeu cara eu achei o vídeo muito completo complexo mas também completo é eu achei a história muito boa só no final que tá ficando extremamente bizarro ainda vai ter mais um jogo ainda pra essa tal de Vennie que na verdade é a Tape Girl e não sei o que e eu falei meu irmão como assim esse nó tá meio bizarro na minha opinião mas a história é muito bem construída vai ser uma história indie tem que ter uma cabeça de maluco pra fazer uma história dessa é uma história indie o cara conseguiu transformar no universo no universo inteiro onde fazem games sobre a Fazbear é velho é muito incrível passou de um restaurante pra um jogo o cara de realidade aumenta nossa velho na moral tá sinistro demais e bizarro bom galera eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo cara foram é uma hora quase de vídeo né então pra quem assistiu o vídeo todo parabéns por estar conosco muito obrigado manda aí hashtag parabéns se você assistiu o vídeo hashtag parabéns valeu galera é isso daqui a pouquinho vai sair o rap do Papiros da Batata então fiquem ligados e até a próxima tchau tchau